A entrevista com o treinador Claudinei Oliveira, Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro da Série B neste sábado contra o Cruzeiro. A primeira pergunta é do Nando Medeiros da Rede Fé. Claudinei, começa agora um novo campeonato, um novo tempo, mas leve por ter permanecido na elite do Paulista e com a oportunidade de começar uma competição. Diante disso, gostaria de saber qual a importância de começar com uma vitória e se a situação gravíssima por qual o passo Cruzeiro pode influenciar os jogadores do Botafogo dentro de campo? Bom, em primeiro lugar, aproveitando o gancho da pergunta, falando em relação ao final do Paulista, que a gente acabou não falando ou focando mais nos jogos, o que aconteceu no Paulistão, que eu achei muito grave com a Ponte Preta e com o Botafogo, a questão do desequilíbrio técnico, é para que a gente escapou, que a gente vai esquecer do assunto. Eu acho que deveria ter sido terminado de uma outra maneira o campeonato, mas graças a Deus a justiça, na minha ótica, foi feita em campo. Já vi que os times que estavam último e penúltimo colocados escaparam e equipes que puderam jogar nos seus campos acabaram sendo rebaixadas. Então, só para pontuar isso aí, para não falar que depois reclamou, estava reclamando porque estava na zona de rebaixamento e depois escapando, esqueceu o fato. Isso é um fato, se vocês analisarem com friamente isso aí, vocês vão ver que as equipes foram rebaixadas e tiveram uma vantagem em relação à Ponte Preta e o Botafogo e a Ponte e o Botafogo conseguiu reverter em campo. E eu achei um pouquinho de falta de entendimento entre os clubes, até de um certo companheirismo e empatia entre os clubes para entender a situação da Ponte Preta e do Botafogo, que não puderam nem treinar direito, nem jogar nos seus estádios. Mas, enfim, partindo para a Série B, a importância de começar bem, é sempre bom começar com vitória, eu falava isso para os jogadores, a gente sempre fala que não importa como começa, importa como termina, mas você começando bem, a chance de sucesso lá no final é muito grande. A gente entende que a nossa equipe consegue iniciar bem o campeonato com uma boa atuação frente ao Cruzeiro e, se possível, com um grande resultado. Acho que tem mais alguma coisa que não está respondida aí. E sobre a situação gravíssima do Cruzeiro também? A situação do Cruzeiro eu acho que não é problema nosso, é problema do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro, em qualquer situação, é um grande adversário, é tradicionalíssimo, né? Eu acho que a primeira participação na Série B do Cruzeiro nunca havia sido rebaixada. Então, não dá para a gente achar que vai ter qualquer vantagem contra o Cruzeiro, enfrentando o Cruzeiro no estádio, eles estão acostumados a jogar mesmo sem público. O Cruzeiro vai ser sempre grande, então eu acho que não tem facilidade nenhuma. Legal, agora a pergunta do Jorge Vinícius da TV Tati. Claudinei, qual será a postura do Botafogo diante do Cruzeiro como visitante? Você vai fortalecer a marcação com mais um jogador no meio de campo ou vai manter Ronald jogar com três atacantes? A postura vai ser de uma equipe organizada, né? Bem organizada, brigando por todas as bolsas, como a gente procurou ser em todos os jogos do Paulistão. Agora, a questão da formação, se vai fortalecer o meio ou não, eu acho que é uma coisa que a gente tem. É uma coisa que a pandemia, se a pandemia está trazendo de bom, se tem uma coisa de bom é que a gente tem essa privacidade de fazer os treinos, né? E poder armar, ou manter o que vinha sendo feito, ou armar alguma surpresa para o adversário, porque a imprensa não tem acesso ao treino. Então, a gente tem, eu acho que é uma coisa que a gente tem que usar a nosso favor, é esse segredo aí em relação à escalação. Mas, assim, vai ser uma equipe muito aguerrida, que vai brigar por todas as bolsas, vai estar sempre muito organizada, independente da fase do jogo. Agora a pergunta do João Vitor, da W Sports. O Cruzeiro vive o pior momento de sua história. Começa o Brasileiro com seis pontos a menos. Na sua opinião, existe alguma maneira de o Botafogo tirar vantagem disso? Não, a vantagem que a gente pode tirar é fazer um grande jogo, né? Acho que a gente tem que jogar o nosso melhor jogo, próximo das atuações que a gente teve, frente ao Guarani, no Horizontino e o Red Bull. Tem que manter esse nível de atuação para a gente ter alguma chance contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é uma grande equipe, como eu já falei. E, apesar de toda a situação que está sendo colocada financeira, se reforçou bastante, né? Contratou jogadores reconhecidos aí no cenário nacional, contratou o Regis, que é o MEA, levou o GEAM, então a equipe se reforçou. E tem os jovens da base surgindo muito bem lá, que a base do Cruzeiro também trabalha muito bem. Então a gente tem que respeitar o Cruzeiro e não achar que vai pensar que essa situação do Cruzeiro negativa a extra-campo vai influenciar alguma coisa. Claudinho, agora a pergunta do João Faginou, do GloboSport.com. Ele fala que eu sei que a filosofia do futebol a pensar jogo a jogo, passar para os atletas as características de cada adversário. Contudo, em um campeonato de pontos corridos, é inevitável fazer um planejamento. Qual é o do Botafogo? Chegar ao fim do primeiro turno com quantos pontos, fazer média de G4, de top 10? Como você vai trabalhar esse planejamento a longo prazo? A gente trabalha jogo a jogo, né? Mas a gente tem a responsabilidade como líder da comissão técnica, né? Líder da parte técnica do clube, ter esses números em mente, né? A gente sabe qual é a média de acesso, com quantos pontos subiu o quarto colocado nos últimos anos, né? Quantos pontos a equipe foi campeã. Então a gente tem que trabalhar em cima disso, fazer uma projeção de jogos, uma coisa que a gente vai passar internamente para os atletas. Acho que não cabe a gente externar para o torcedor, porque daqui a pouco você faz uma média de X pontos, você bate a média em três jogos, e daqui a pouco parece que está tudo fácil, o torcedor já entra, não já ganhou, e também pode acontecer o contrário, você bota uma média de cinco jogos, na primeira ou cinco jogos você não consegue bater a meta, mas no segundo cinco você pode recuperar. Então a gente vai manter isso internamente, mas com certeza a gente vai trabalhar com uma projeção aí de pontos junto ao elenco, junto à comissão técnica, para a gente saber exatamente o que a gente precisa. Você já teve sucesso na Série B com o Havaí, né? Quando conquistou o acesso. O que pode ser extraído daquela experiência para o Botafogo de 2020? Existe alguma semelhança entre os times? Eu acho assim, a gente vai ter mais tempo do que eu tive no Havaí. No Havaí eu tive 17 rodadas para tirar a equipe que estava em 13º ou 14º lugar e levar o vice-campeonato, né? Foi uma campanha fantástica, mas foi uma coisa com menos tempo. A gente acha que agora com mais tempo talvez a gente consiga repetir o trabalho, né? Não é fácil o acesso, a gente sabe que a gente acompanha toda uma equipe que se investem muito e não conseguem o acesso, e equipes não investem tanto e acabam surpreendendo. Então a gente tem que ter os pés no chão, levar o que a gente fez de bom no Paulista nos últimos jogos para dentro de campo. Eu acho que o que dá para levar do momento do Havaí foi o que a gente conseguiu fazer aqui. É unir todo mundo, é mobilizar todo mundo, é todo mundo estar remando para o mesmo lado. Foi uma coisa que a gente fez lá quando chegou ao Havaí e que a gente conseguiu aqui junto com o elenco fazer aqui também no Botafogo. Todo mundo está embruído do mesmo espírito, todo mundo está 100%, 120% envolvido com o processo. Ok. A direção do clube disse que traria mais ou menos 4 atletas para reforçar o elenco. Quantos reforços você acha que deveriam chegar para que o Botafogo tenha força durante toda a competição, já que a CRB é um campeonato extenso? É, o que a gente falou, e eu acho que foi pontuado também pela direção, é que eles teriam 4 contratações, né? Num primeiro momento, e depois a gente vai jogar o campeonato, né? Pode ser que durante a competição surja uma oportunidade de negócio, tanto para a gente trazer algum atleta, como algum jogador nosso pode se destacar muito e virar algum clube interessado em contratar algum atleta nosso. Então sempre durante a competição acaba tendo mudança nos elencos, né? Tanto na Série A quanto na Série B, é uma coisa natural. Então é o primeiro momento, eu acho que essas 4 contratações nos atendem bem para iniciar a competição, e depois a gente vai entender a competição jogando, né? Não dá para a gente trocar o elenco todo sem dar oportunidade desse elenco mostrar como mostrou nos últimos jogos do Paulista a sua capacidade. Agora a pergunta do Geraldo Neto, da IPTV. Cruzeiro enfrenta esses problemas extra-campo, né? Mas como o Botafogo pode surpreender o Cruzeiro jogando fora de casa? Cara, é jogando um bom futebol. Não tem, hoje em dia no futebol não tem muita surpresa, né? O Whenderson deve ter estudado a nossa equipe em exaustão, deve ter visto todos os nossos jogos aqui no Paulistão, visto os últimos jogos, já conhece a maneira que eu jogo, já enfrentei o Whenderson várias vezes durante a nossa carreira, a minha dele, a gente se enfrentou várias vezes, então ele sabe mais ou menos a maneira que eu monto as equipes, eu sei mais ou menos o que ele pensa. O que vai fazer a diferença agora, às vezes é o momento, o jogador vai tomar a decisão mais correta do jogador A ou B nosso ou deles, que pode mudar alguma coisa. Agora o Cruzeiro lá, como eu falei, sempre é difícil, a gente tem que jogar no nosso limite, quadra esticada, competindo o tempo todo, para a gente ter chance de conseguir um grande resultado lá. Como está o ânimo do time, depois do bom desempenho no Troféu do Interior e a semana cheia de preparação agora? O ânimo da equipe está muito bom, já vinha muito bom, mesmo um dos momentos mais difíceis aqui no Botafogo, a gente sempre tem um ambiente muito bom, um ambiente de trabalho saudável, todo mundo vindo trabalhar com muita alegria, muito animado, ninguém vindo trabalhar triste ou de má vontade, ou com uma preocupação em excesso, a gente tinha preocupação correta com o momento que a gente vivia, a gente sabia da responsabilidade nossa, mas o ambiente sempre foi muito bom. Então eu acho assim, todos estão mais tranquilos por saberem que fizeram o mínimo, o que a gente poderia fazer, a gente fez o mínimo, antes de a gente achar que fez muita coisa também, a gente fez o mínimo, que era manter o Botafogo na Série A1. E esse mínimo, para o momento, foi um título, para o momento que o Botafogo vivia, isso corresponde a um título para todos nós, eu acho que é uma conquista. Mas vamos deitar nos ouros da conquista, a gente, como você falou, teve uma semana cheia para trabalhar, recuperamos os atletas que vinham em uma sequência grande de jogos, segunda, terça, feira, recuperamos, desde ontem já todos treinando normalmente, e agora é encarar o Cruzeiro com ânimo renovado, sabendo que é uma nova competição e que a gente tem que procurar estrear bem. Se o Botafogo fizer um gol logo no começo, muda o esquema, se fecha lá atrás, espera a espera de um erro para sair nos contra-ataques? A gente vai procurar ser sempre uma equipe equilibrada, se a gente sofrer um gol no começo, também a gente não vai atacar, sair atacando que nem índio de qualquer jeito e tomar dois, três. Então se a gente fizer um gol, também a gente não pode ficar só chamando o Cruzeiro para cima da nossa equipe, tomando sufoco, é lógico que às vezes o adversário te impõe essas dificuldades no jogo. O adversário quando toma um gol se lança, o treinador coloca mais atacantes, você tem que ter um cuidado defensivo maior, mas a gente tem que jogar o jogo, ver como é que ele vai se apresentar. A intenção nossa é de ser uma equipe equilibrada, uma equipe que se defenda bem, e quando tem aposta de bola busca o gol adversário a todo momento. Não é uma equipe que tem a bola e não saiba o que fazer com ela. Agora a pergunta do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Na maioria dos jogos que fez pelo Botafogo em tiro curto no Paulistão, você armou o time no esquema 4-3-3. Agora na Série B, que é um campeonato bem mais longo, pensa em repensar a estratégia de jogo. Qual é a sua formação preferida? Acho que a gente pode, esses jogos que a gente fez aí mostram que a gente pode ter variações de esquema tático. A gente jogou de uma forma contra o Guarani, iniciamos de uma outra forma, o segundo jogo contra o Red Bull. Primeiro jogo, aliás, o segundo jogo na retomada, que foi a nossa rota para o 2x0. A gente iniciou com o Rafinha mais ofensivo, o Calabres, que é um jogador mais de meio campo pelo lado direito do campo. No momento que a gente foi enfrentar o Novo Horizonte, não pusemos o Ronald e o Rafinha, fomos mais agudos pelo lado do campo. Então, é bom que você crie um leque de opções. Eu acho que a gente tem um bom leque, a gente tem jogadores que a gente pode montar de várias formas a equipe, a gente tem que estudar o melhor momento, às vezes levando em consideração o adversário, às vezes levando em consideração o momento dos seus atletas, a característica dos seus atletas. A gente tem um atacante, por exemplo, que é o Tanque, que necessita que a bola passe na área ali, tem um cabeceio muito bom. E a gente precisa que ele faça um gol de cabeça com a bola rolando, ele tem feito com a bola parada, mas a gente precisa, né, teve algumas oportunidades e jamais não fez, então a gente precisa servir o Tanque, ele tem esse jogo aéreo bom. Então faz com que você tenha que jogar um pouco mais pelas laterais, mas isso aí você pode dar profundidade com o extrema, com o lateral, isso aí depende da forma que você decide jogar. E meu esquema de preferência, acho que ele perguntou, né? Isso. Eu, assim, já joguei de várias formas. Eu joguei no 2013 no Santos, a gente jogava no 100 centroavante, jogava no Montijo como um falso 9, com duas beiradas. Eu joguei no 4-3-3, eu joguei no 4-2-3-1, depende do que você tem em mãos, né? Não dá aqui no Brasil, você não tem um trabalho tão a tão longo prazo que você possa iniciar um trabalho, escolher o teu esquema, contratar os jogadores que você quer e ter dois jogadores do mesmo nível em cada posição para você manter esse teu esquema durante a temporada. Então, a gente vai adaptando. Às vezes você pensa no esquema no início da temporada, perde o jogador importante, que só ele tem essa característica no elenco, você tem que mudar. Então, é uma metamorfose constante e ambulante no futebol brasileiro. Legal. Agora vamos para a pergunta do Marcos Andrés, da KU8 Sports. Início de competição, momento psicológico diferente, atmosfera diferente, equipe motivada pelas boas apresentações no final do bolestão. Momento do Cruzeiro não é dos melhores. O Botafogo pode se aproveitar de surpreender a equipe mineira? Cara, eu acho que o Anderson venceu todos os jogos depois que ele assumiu o Cruzeiro. Então, o momento técnico do Cruzeiro é bom. O momento do Cruzeiro pode não ser dos melhores administrativamente, como outros clubes também passam por essas situações. Mas o momento técnico do Cruzeiro é muito bom. O Cruzeiro voltou, venceu todos os jogos depois do retorno. E eu acho que tem tido um momento técnico bom e tático também, desde a chegada do Anderson. Não acompanhei o trabalho do Adilson, porque a gente estava envolvido em outras coisas, mas esses jogos do Cruzeiro, até por obrigação, a gente tem que ver que é nosso adversário. Fez bons jogos, né? Então, a gente não pode misturar o problema, a parte política do clube, administrativa, com a parte técnica. A parte técnica e tática do Cruzeiro está muito boa. A gente sabe que vai enfrentar uma grande equipe. A contratação do Eli Carlos foi um pedido seu, mas ele está sem clube desde o final do ano passado. Não disputou um jogo em 2020. Quanto tempo você acredita que possa levar para ele poder render aquilo que você espera dele? A gente conhece o Eli, né? A gente tinha que fazer a substituição do Eli Oliveira, tínhamos alguns nomes. E surgiu o nome do Eli, o jogador que eu conheço. Também já trabalhou com o Léo na Figueirense. A gente sabe do perfil do profissionalismo dele, da conduta dele, do bom atleta que ele é. E foi sim um jogador que, das opções que tinham, eu escolhi o Eli. Foi um jogador que eu escolhi. Podíamos ter optado por outro jogador, ou eu guardado mais um pouquinho por outro jogador. Mas também a gente não pode ficar iniciando e ficar esperando a resposta de A, B ou C. A gente tem que tomar a decisão. E a decisão nossa, eu acho que foi acertada, o Eli é um grande atleta, perfil muito parecido com o nosso grupo. E a preocupação nossa em trazer o Eli é porque nós temos hoje dois volantes experientes, mais experientes, que são o Bolt e o Ronaldo. E depois a gente tem os meninos. Tem o Ferreira, que é uma mestra aí, já tem mais rodagem, mas tem o Jonathan, tem o Edson, tem os jogadores mais jovens. Se a gente perde o Eli, o Eli, perdão, o Bolt ou o Ronaldo, a gente vai ter um experiente com o jovem. Mas pode ser que a gente perca os dois no mesmo momento, por cartão, ou uma infelicidade, uma lesão, alguma coisa. Então a gente tem que ter mais um cara experiente ali para poder revezar com eles, até porque o campeonato é longo. E a questão dele ter ficado aí sete meses, uma que a gente já tinha informações, a gente já vinha conversando com ele há um tempo, o Book, o preparador físico, já vinha também trocando ideia com ele, vê o que ele vinha fazendo na parte física. E se ele ficou parado oito meses, todo mundo ficou parado quatro meses essa temporada. Então não dá para você contar que ele ficou oito meses parado. Ele ficou oito meses parado como a maioria dos atletas ficou três, quatro meses parado por causa dessa pandemia. Então a gente acha que ele se apresentou bem. Na minha concepção, até olhando visualmente, até mais seco, mais inteiro fisicamente do que quando estava na Chape comigo, se apresentou em 2019 lá com a gente, depois da temporada de 18, ele se apresentou talvez em uma condição de percentual de gordura, dessas coisas que a gente analisa até melhor agora. Então eu acho que ele logo logo vai poder nos ajudar. Se não para terça-feira, para o jogo do Confiança, acho que na pior das hipóteses para o jogo do Guarani já vai estar à disposição. A pergunta também, Claudinei, o Elie Carles pode atuar junto com o Bolt e o Naldo juntos e formar um espécie de volantes? Pode, é uma das opções que a gente tem. A gente pode jogar com três volantes e levar o Matheus Anjo para o lado ou com três volantes o Matheus Anjo na frente como o Losango. Ou botar dois volantes, jogar com três volantes e fazer o balanço mais ou menos como joga ali o o Liverpool, né? Que os três à frente não voltam a marcar. com os três volantes ali fazendo a... É difícil, né? Você cobrir toda uma lateral do campo se não fazer linha de quatro fazer linha de três mas o Liverpool consegue fazer os jogadores conseguem cobrir os espaços e ficar com três jogadores já projetados para atacar que não voltam tanto. Tem várias situações que você pode usar. Então a gente vai pensar, vai analisar, como eu falei, vamos ver como é que vai vai andar o campeonato para a gente tomar as melhores decisões. A última pergunta, ainda sem todos os reforços prometidos, o jogo contra o Cruzeiro mais uma oportunidade para este elenco mostrar qualidade? Ah, sempre. Toda vez que a gente entra em campo, né? Ainda mais vestindo uma camisa importante como a do Botafogo e num campeonato importante como foi a Série A no Paulista e como é o Brasileiro da Série B eu acho que a gente tem que é sempre uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho de eu mostrar o meu até se mostrar o meu deles, né? Então a gente vai com essa esperança de fazer um grande trabalho ter uma grande atuação e com a expectativa de trazer um grande resultado. A gente não pode sair com o pensamento aqui que é normal se perder é normal. Nunca a gente pode achar que é normal perder. independente da grandeza do adversário da qualidade dele a gente tem que ir lá com o pensamento que a gente tem que buscar buscar pontos lá em Belo Horizonte. e aí e aí e aí Tchau, tchau.